Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra, de importância crucial para efetivar toda a herança cultural e histórica da formação do povo brasileiro. A data também traz à tona os imensos desafios que a população negra ainda tem de enfrentar no país. É verdade, Gabi, e é por isso que a data também foi marcada por ações afirmativas, como a titulação de territórios quilombolas, bolsas de intercâmbio e acordos de cooperação. A primeira celebração do Dia da Consciência Negra, após a recriação do Ministério da Igualdade Racial, contou com a presença do presidente Lula, acompanhado de Janja da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, das ministras da Igualdade Racial, Aniele Franco e da Cultura, Margarete Menezes, além de titulares de outras pastas, parlamentares e lideranças de movimentos sociais. Ícone do samba brasileiro, Jorge Aragão, que recentemente anunciou a remissão completa de um linfoma, não escondeu a emoção ao homenagear as 81 pessoas que voltaram ao livro Personalidades Notáveis Negras, da Fundação Cultural Palmares. Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de toda a soite, fato real de nossa história. Assinado pelo presidente Lula, o segundo pacote pela Igualdade Racial, reúne ações apresentadas pela ministra Aniele Franco, em parceria com outros dez ministérios e órgãos federais. Durante a cerimônia, foi entregue o título integral de terra a 55 famílias da comunidade quilombola da ilha de São Vicente, em Araguatins, no Tocantins, e o título de imóvel a 89 famílias de Lagoa dos Campinhos, em Amparo de São Francisco e Telha, em Sergipe, além de três titulações estaduais a comunidades quilombolas do Maranhão. O governo também anunciou a criação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, que deve beneficiar mais de 3.600 comunidades, com um orçamento previsto de 20 milhões de reais. Proteger a população quilombola é proteger nosso passado, nosso presente e nosso futuro. O pacote pela Igualdade Racial inclui ainda iniciativas como o Programa Nacional de Ações Afirmativas, com investimento de 9 milhões de reais para políticas voltadas a mulheres e pessoas negras, quilombolas, indígenas, ciganas ou com deficiência, a criação do Grupo de Trabalho Interministerial de Comunicação Antirracista, que será responsável por criar políticas para uma comunicação mais inclusiva e respeitosa dentro da administração pública, um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério do Desenvolvimento Social para o combate à fome, à insegurança alimentar e à pobreza, e o investimento de 8 milhões de reais para a qualificação do atendimento psicossocial a mães e familiares de vítimas de violência. Outra medida é uma chamada pública com investimento de 4 milhões de reais para o incentivo à produção cultural, economia de axé e agroecologia. A ação é voltada para projetos que valorizem a cultura dos povos e comunidades tradicionais, quilombolas e ciganos. O presidente Lula também assinou um decreto que reconhece o hip-hop como referência cultural brasileira, estabelecendo as diretrizes nacionais de valorização da cultura hip-hop. Viva a cultura hip-hop! O hip-hop é o país dando certo. E há 40 anos somos vanguarda política e artística no continente, fruto da luta ancestral e milenar, unindo gerações através do breaking, de base e olímpico, do DJ, do grafite, do MC e a música rap e do conhecimento. O que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica que a supremacia branca construiu nesse país desde que esse país foi descoberto e que nós queremos apenas recompor aquilo que é a realidade de uma sociedade democrática. Hip-hop! Hip-hop! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga hip-hop! Hip-hop! Bom, e depois de toda essa expressão artística da cultura hip-hop que nós vimos agora aqui no Brasil em Dia, mais uma ação que mostra a inclusão dessa temática foi a divulgação pelo governo que a igualdade racial aparece em 46 programas de 22 ministérios no Plano Plurianual Participativo, o PPA, que selecionou políticas públicas, obras e projetos que devem ser implantados até 2027 no país. ridgem João